Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo mais um vídeo novo aqui nesse canal E pra você que tá chegando agora que ainda não conhece essa lida maravilhosa e gostosa Sim pessoal, eu me chamo Claudê Martins e seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal aqui no Youtube O tema do vídeo é arrume-se comigo pessoal, pois eu convido desde já, desde agora a você vir fazer companhia a mim Eu aqui e você do outro ladinho, pouco importa de onde você tá vendo esse vídeo Só sua presença pra mim, basta meus amores, bora a gente conferir né Vai ter umas quadrilhas aqui se apresentando no supermercado Matheus né, lá no estacionamento de lá E gente, e no dia 5 aqui na minha cidade vai tá em festa né, minha cidade tá completando o ano E vai vir Zé Baqueiro, e vai vir outras quadrilhas se apresentar A gente vai ser uma festança grande, e nós vamos tá lá conferindo, marcando presença né não pessoal Então bora gente, vou me arrumar aqui bem simples mesmo, sabe porque eu não comprei brusa de quadrilha né Eu vou que eu tenho mesmo e é isso, bora abrir esse guarda-roupa, nós ver o que é que tem né Pra gente escolher gente, porque ó, tô precisando, tô precisando de look novo Mas agora não, mas na frente eu vou comprar uns looks em massa Bora gente, escolher aqui logo um look, porque a minha maquiagem é muito básica, você sabe muito bem que eu não gosto de frescoragem Eu gosto de coisas simples né, e gente, eu tenho um conjunto que eu nunca usei Ai, da loja Bela Azul, tu sais, olha gente, esse conjunto eu nunca usei Ai Claudê, mas não combina, tu vai pra festa juninha lá, todo mundo vai tá de bota, calça de couro, não sei o que, não sei o que, não sei o que Gente, eu não tô nem aí, eu me sentindo bem, eu não vou porque tá na moda, porque é obrigatório Eu tenho uma bota? Tenho, mas não vou, tô com vontade com esse conjunto? Vou ver também, decidir né E esse conjunto ele é muito bonito mesmo, ó, muito lindinho Tô com vontade de ir com ele? Tô Tenho esse daqui também, ó, esse short saia, né Que eu acho que é mais, aí esse short aqui eu tenho que usar uma bota, né gente Tem esse short Cadê a blusa? Ah, então essa blusa aqui, ó Essa blusinha Eu acho, gente, que eu me sinto à vontade aqui nos dois conjuntos Esse daqui, né, eu vou com esse, eu vou com esse conjunto aqui, pronto Vou com esse conjuntinho aqui, já tá escolhido, esse aqui eu vou deixar o próximo festival que tiver na cidade, eu estou vestida nele, né Bora de bota ou de tênis? Não Eu vou é de bota Não é pra chegar chegando? Bora de bota Essa bota é maravilhosa, vocês sabem que eu amo essa bota E eu estou voltando pra Itália, tá? E eu vou trazer umas três botas dessas Essa daqui eu não vou levar, porque pra não ter excesso de bagagem Porque eu vou trazer mais três, né Essa bota é maravilhosa, gente Essa bota é tão confortável, vocês nem sabem Então, é isso, gente Agora eu vou me arrumar Né? A roupa foi escolhida, o traje foi escolhido E vamos pra make Bora pra make Simples Né? Muito simples Vou preparar a minha pele Vou sim Eu quero chegar Eu vou passar esse Cadê o prainho? Gente, é muito Simples Demais, viu? Vai ser simples Pronto Enquanto isso, pessoal Eu vou secar o meu cabelo No secador Enquanto isso, eu vou só secar Pronto Falando dessa coisa É só secar Eu vou secar ele totalmente Eu vou deixar ele assim Porque eu quero chegar Antes da primeira quadrida E começar, né Vou começar agora Dar um Uma ajeitada aqui nessa minha sobrancelha, né Pessoal Got drunk off your life E eu vou deixar o meu cabelo E eu vou deixar o meu cabelo 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 Eu sou de você Eu sou de você Você tem a próxima para enlouquecerme Eu sou de você Pessoal, tá ardendo demais Não sei o que é que tá acontecendo Já usei essa cola antes e não tinha que ter sido isso Não consigo abrir oi Pra que eu vou passar isso aí, meu povo? Ixi, eu não consigo abrir esse meu olho aqui, ó Tá vendo, gente, ó? Lá que me beijou não Ah, agora sim, pronto Tá bom, né, gente? Lá que me beijou Lá que me beijou You broke my heart once again I won't buy the dust in return I can't give in, I can't give in I won't give in this time You broke my heart once again You better, you better for me I can't give in, I can't give in I've already ruined the rules Far from the light of the day I can't go back to you, I'm stronger than that Been to the dark side of the moon So if you want, should fly away I won't go back to you I'm stronger, I'm stronger, I'm stronger today I'm stronger today Amei que tá bem básica Gostei, tá? Amei E agora eu vou vestir a roupa, né? E já eu volto com o resultado final Valores, look finalizado, tá? Gente, eu amei esse cropped Esse short, que é short saia, ó E a gata ficou bonita ou não ficou, pessoal? E é isso, roupazinha simples Coloquei a minha bota, tá, gente, ó E essa bolsazinha, já vou valorizar, né? Coloquei esse brincozinho Não coloquei mais nada dessa, é só E é isso, meus amores Espero que você tenha gostado, tal Beijo maravilhoso E até o próximo vídeo, galerinha Tchau 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 Tchau